Música Gente, chegou o grande dia, o dia da Wightower Festa E tá tudo redondinho aqui, Andréia, como a gente esperava, né? Tudo maravilhoso, perfeito, tudo do jeito que tinha que estar Tô muito feliz Olha, as imagens do Luiz são maravilhosas, contra os assados Aquilo que você prometeu, né, Cacá? A nossa proposta foi essa, de servir cerveja artesanal Servir um churrasco de qualidade, umas comidas típicas alemães E pilha de drinks E foi tudo que a gente prometeu, nós cumprimos E a galera tá, pelo jeito, tá gostando, Malu Mais a música, né, Marcela? Mais a música, que os shows a galera tá gostando demais, né? E tão aplaudindo muito e eu acho que a gente acertou no time dos músicos também Andréia, você que tá acostumada a fazer eventos, dá trabalho, né? Dá, dá trabalho porque nós somos muito responsáveis Então a gente gosta que as coisas sejam bonitas, legais A gente se coloca no lugar do outro Mas é prazeroso depois, depois a gente vai dar muita risada Mas nós trabalhamos muito E o mais legal é as pessoas virem e falarem Nossa, tá muito legal, a comida tá boa E eu tenho certeza que o ano que vai ser muito melhor Porque a gente só aprende fazendo, né? Então a gente vai aprender com os nossos erros Claro, algumas coisas não foram perfeitas Mas, no geral, eu acho que nós agradamos Nós temos um trabalho antes E esse trabalho antes é pra gente poder ter uma produção Um esquema aqui que o pessoal chegue aqui e tenha tudo certo Tudo bem organizado, entendeu? Então esse que é o nosso trabalho Bom, o mais importante do isso é lembrar que assim A gente não faz nada sozinho, né? A gente depende de um monte de gente Ainda bem A Maluca Triggs também que ajudou muito A Zé também, aqui da Algodoeira Aqui da Algodoeira Que tá aguentando todo mundo aqui, né? E aqui na White Tober Festa Quem se apresenta também é a Nath Lima Que bom te ver, Nath Você que gravou um DVD o outro dia Lá no Sass, nós estivemos lá Que delícia Foi, foi muito legal Nós gravamos, fizemos a gravação do Pocket Show, né? Mas em breve eu pretendo fazer também um DVD maior, mais legal Mas por enquanto o Pocket Show Já já a gente lança as imagens Também logo, logo vou lançar projeto acústico Que eu te falei, Nath Lima na Sala Então tem bastante novidade vindo por aí Bom, e você gravou um clipe sensacional Eu já gostei porque foi em Badibacite Aquela igreja linda Foi lá na minha cidade Eu moro em Badibacite Na verdade eu sou de Rio Preto Mas eu moro em Badibacite Tenho uns 12 anos E aí nós escolhemos a praça de Badibacite Tem tudo a ver com a história da música E ficou super, super legal o resultado E você já canta há muitos anos, né? Você começou lá atrás cantando em banda, igreja Banda de baile Comecei na igreja, logo em seguida Cantei durante 15 anos em banda de baile E aí quando o sertanejo dominou o mercado Foi pro sertanejo E eu amo demais cantar sertanejo É minha raiz, eu adoro E os sonhos? Os sonhos estão cada vez aumentando e crescendo E consegui cada vez mais palpáveis Graças a Deus Obrigada, Nath Festa Bruna Viola Que bom te ver aqui Bom demais Aproveitei um tempinho de folga Final de semana que eu tava de folga Vim aqui curtir Boa festa demais Tô adorando Bom demais Você faz o oposto, né? Porque as pessoas que eu não sou assim Muito sociais Elas têm que curtir Elas ficam em casa Você não, você vem pra balada? Eu venho pra balada Eu venho pra balada Eu venho pra gente Eu não gosto de ficar preso dentro de casa não Eu gosto de... Ah, que legal Sempre fazendo social é verdade Eu não gosto de ficar muito tempo dentro de casa não A gente fica sem show Às vezes no final de semana E aí começa a ficar com a agonia Ai meu Deus A gente não vai viajar Não tem alguma coisa pra fazer Ver gente Eu não sou muito de ficar em casa não Conta um pouquinho dos projetos da Bruna O que que vem vindo por aí? Esse ano acho que eu ainda lanço uma música Que eu tô entrando em estúdio Com uma música nova Vamos ver se eu consigo lançar ela Esse ano ainda pra galera Vai ter uma participação especial Ainda em 2018? Aham Vai ter uma participação especial E o resto é trabalhar Fazer show pelo Brasilzão Um velho de guerra E essa onda que fala assim Que a mulher é a vez da mulher A vez da mulher no sertanejo Você sente isso ou isso é só balela? Com certeza Não, com certeza As portas estão se abrindo cada vez mais Para as mulheres na música E isso é muito bacana A gente tem que aproveitar essa leva Essa onda E trabalhar muito Muito sucesso pra você Prazer te ver Obrigada Prazer falar com vocês Beijo da violeira E aí Uh-huh With you, I am the excited Time fire, straight soul reciter